Inclusive você deu uma cornetada em mim ano passado, lembra? Qual que foi a corneta? É bom, é bom isso aí? Não, não. Não, não. Alguma especulação de algum jogador, não era que vinha ou que não vinha. Não, não. Eu fiz um vídeo ensinando a torcida como que falava, pronunciava 12 títulos, né? Lá com o lance. A galera deu a ideia e falou, vamos ensinar como que é isso. Ah, não grita gol antes, é verdade, é verdade. Aí, faltava três rodadas. Acho que o Palmeiras ia pegar o Fluminense e acho que faltava dois jogos. E, cara, o Palmeiras estava muito perto do time, mas não era campeão ainda. Só que eu não falei que o Palmeiras era campeão em nenhum momento. Eu só falei, ó, o Palmeiras está muito próximo do 12º título brasileiro, vamos ensinar como... Nossa, isso aqui me chamou, apaga essa porra agora, tá louco? Não grita, é, isso dá azar, você tá dando, abastecendo os rivais, cara. Depois, se não acontece, vão pegar esse vídeo e vão ficar falando que a gente estava contando vantagem antes de acontecer. Não, mas, ó, eu não gosto de ser esse cara que eu não... e a gente não é assim. Mas eu acho que, às vezes, a gente dá uma pirada também nessa... Ah, mas é melhor... Virou uma paranoia... É melhor pegar pelo... Eu sei, eu sei, eu sei, mas é que tende a parecer que você já estava gritando vitória antes. E você sabe como é a internet, né? Não, mas porque, por exemplo, como que fala 13 vezes campeão? Cara, 13 vezes... Se a gente passar o Botafogo, eu vou ter que ligar pro professor Pasquale de novo. Mas espera... Professor Pasquale, como que fala 13? E ele é corintiano, o professor Pasquale fala... De novo, você está me ligando por causa desse químio. Mas segura, segura. Depois que ganhar, aí você conta. Olha, gente, é assim... Concordo, isso vai dar uma zica. Semana passada teve um cara que sentou aqui, o Alex Miller. Ele falou que o Palmeiras já era tricampeão. Eu falei, meu Deus do céu. O Alex Miller já acabou. Só por ele falar isso que nós empatamos em Bragança. Puta que eu paro. Não dá, cara. Não, eu também não. Bom, o ano passado, cara, o Palmeiras já era campeão e tinha o jogo contra a Fortaleza. Não era? Cruzeiro. Foi com o Cruzeiro. É, a última rodada. Tinha que perder de seis e... É, ainda tinha uma chance de... Bom, se o Palmeiras tomasse uma goleada. Sim. E ainda o Grêmio que ficou em segundo lugar no ano passado, né? Ah, tinham quatro times brigando. É, então... Mas o Palmeiras precisava tomar uma goleada do Cruzeiro. Não, cara, deixa ser matematicamente. Aí a gente começa a comemorar. Porque hoje a gente começa a comemorar no post, né? A gente começa postando. É a primeira coisa que a gente faz. Eu prometo que esse ano, se a gente passar o Botafogo, eu vou ficar a pianinha. Segura, segura. Vou segurar a emoção. Porque vai ser difícil, né, cara? Não vai ser fácil. Vai, vai. Porque o Botafogo tá melhor esse ano mesmo, cara. Não tem... Ah, não. Esse que é o grande problema. Com certeza. O Botafogo, acho que além de ter... Acho que a diretoria, né? Porque o elenco mudou muito. Criaram uma casca, querendo ou não, né? E o elenco tá melhor, cara. Muito. O Botafogo foi o time que mais investiu esse ano disparado. Trouxe o Almada. Eles tinham aquele zagueiro angolano deles. É, Bastos. Bastos, cara. Muito bom. Olha como são as coisas. O Brasil ganhou com os dois melhores jogadores dessa última convocação. Não foram... Foi o Luiz Guilherme, o Luiz Henrique e o Igor Jesus, né? O Igor Jesus, então. É. E tem o Almada também, que... Almada joga muito. Pra mim é o melhor jogador. Então, na história aí com a gente, né? Então, Almada... É até legal da gente falar do Brasileirão Betano. Eu coloquei... A gente colocou as odds aqui na tela pra vocês. Pro Botafogo ser campeão, Matheus, tá pagando 1,75. Pro Palmeiras, 2,20. Flamengo, 13. 13 e o Fortaleza, que empatou ontem, foi pra 30. Ou seja, se você apontar o Fortaleza e ganhar a bolada, vem grande. E o próprio Flamengo, né? O próprio Flamengo também. E aí eu pergunto pra você. Você concorda com as odds da Betano? Você acha que o Botafogo é o favorito pro Brasileirão Betano? Olha, pegou aqui. É, não. É. Eu acho que é o grande adversário do Palmeiras, né? Claro que tem aí o Flamengo, que pode correr por fora. O Fortaleza, que pelo número de pontos e tal. Mas a gente não acredita sempre, sempre não acredita muito na tradição, né? Do Fortaleza. E realmente não tem esse time todo, mas é porque eles foram muito fortes lá dentro, né? Pegam o Palmeiras no Alias agora. É, então vai pegar o Palmeiras no Alias. Então eu acho que o grande adversário do Palmeiras é o Botafogo. Vamos colocar assim, que o único time que depende só de si é o Palmeiras, né? Junto com o Botafogo, né? Porque tem o confronto direto. Exato. Então são os dois times que... Então o grande adversário é o Botafogo, né? Eu acredito que se esse ano, se o Palmeiras não for campeão, vai ser porque o Botafogo não vacilou. Se eles empatarem com a gente aqui e continuarem. Porque eles realmente estão com um time melhor. Eu não tenho o menor problema em reconhecer. Eu sou desses caras que... Você acha que os onze do Botafogo são melhores que os onze do Palmeiras? Pau, pau. Se for. Pau, pau. Posição por posição. Eu acho que eles têm alguns jogadores que estão... Ou numa fase melhor, ou são melhores. Que é tipo o Igor Jesus tá numa fase absurda. É, então eles têm um... O Luiz Henrique é muito bom. Tem o Almada também, que é muito bom. Mas daí você vai comparar. Vamos fazer uma comparação rápida aqui. E depois a gente fala das outras odds pra ver quem vai ser o artilheiro. Luiz Guilherme ou Estevam? Então... Caralho, Luiz Henrique. Tô falando Luiz Guilherme toda hora. Luiz Henrique ou Estevam? Então, acho que... Difícil. Essa é uma comparação difícil, é. Empate técnico. Sem dúvida. Mas aí o Flaco e o Igor Jesus hoje é os... Ah, é o Flaco, né? Não, o Flaco tá numa fase absurda, mas... Eu tô zoando, é o Igor Jesus. Flaco tá numa fase absurda, mas o Igor Jesus hoje... Mas aí você pega, tipo, vai Aníbal, o Rios ou Almada. Por exemplo, que o Rios também tá em alta. É que o Almada eu acho que é mais a comparação com o Veiga, né? Talvez. E hoje eu acho que o Almada... É que ele é mais doido, né? Dá pra comparar também. Dá pra comparar. O Savarino, que tá muito bom. Ah, mas aí o Savarino bate com o Felipe Anderson, tipo, se tu for ver. Cara, é muito... Tipo, você pega esse basso que a gente falou, o Zagrangolando. Apesar dele ser fisicamente muito bom e tá numa fase boa, pra mim o Gustavo Gomes é muito mais zagueiro que ele. Aí você pega os laterais. Ninguém... Talvez os 11 contra 11 o Palmeiras seja um pouco melhor até, mas eu acho que... O elenco... Putz, não sei, porque o Palmeiras tá com um elenco bom também. Então, tipo, é muito parecido o nível. E o engraçado... Mas, por exemplo, a gente depende muito do Estevam, por exemplo. Exatamente. A nossa dependência é maior que o Estevam do que o Botafogo com o Luiz Henrique. A gente cai bastante nessa. Isso é verdade. Eu acho que a nossa dependência com o Estevam é maior do que o Botafogo com o Luiz Henrique. Né? Então, tipo, é bom. E o engraçado é que, mesmo assim, pra mim, no papel, o Flamengo tem o melhor elenco entre os três, sabia? O Flamengo ainda. Mesmo assim, eu acho que no papel, se você for pegar os 23 ali e fazer o raio-x, que nem no FIFA, sabe? O Flamengo perdeu alguns jogadores importantes. Estão voltando alguns, né? O Luiz Araújo tá voltando. O Flamengo, o tal, o Cebolinha. É que o cara perdeu o Pedro agora, mano. Perdeu o Pedro. Aí desandou de vez. E não param de contratar, né, cara? Chegou o Alexandre. Chega esse Alcarazzo. Chegou o outro lá. O outro caro pra caramba. Nem sei o nome. Não para de contratar o Flamengo. O cara é uma máquina de... Machuca, contrata, machuca, contrata. Mas eles, pelo menos, eles têm dinheiro pra contratar, né? O Flamengo. Parece que tá tudo em ordem. O faturamento condiz com o investimento. Porque entra dinheiro pra eles, né? Ah, sim. É a maior torcida. Mas eu quero te fazer uma pergunta, que a gente até discutiu na live com o Mauro Beto essa semana. Caso o Palmeiras não vença o Brasileirão, termine em segundo ou terceiro, como você definiria o nosso 2024, assim? Cara, é assim, a gente ficou mal acostumado, né? Eu não dá pra falar... Não ganhamos. Ganhamos o Paulista, né? E não demos sorte nas outras... Nas Copas. Nas Copas, tal. Pegamos jogos difíceis. E não vai ganhar todo ano. Acho difícil, cara. Então, o lance é começar a achar que tá tudo errado, né? E isso é ruim. Então, a gente adquiriu uma maturidade de manter técnico, essas coisas, porque tá ganhando, né? Vamos ver se continua assim com um ano... Espero que não aconteça, mas se não ganhar, sabe? Eu acho que não é terra rasada, assim, cara. Seria o ano mais... Pior ano do Abel, no Brasil, em títulos, vamos dizer, né? Porque ele só vai ganhar um Paulista. É, né? Só um... Porque em 21, ele ganhou o Paulista e a Libertadores... Não, só Libertadores, né? Em 21. 21 foi só Libertadores. Só Libertadores. Só Libertadores. É, então... Mas era um ano que tava combinando pra ser, tipo... Zero. A Montevideo foi tudo ou nada pra ele, entendeu? Então, eu acho que tem que ter só esse discernimento que... Ah, é. E preparar pro ano que vem, sabendo que tem o Mundial, sabendo, né? Que a gente... Continuar nessa toada, é. O problema é... O que acontecia com o Palmeiras, assim, tinha um bom time, ela era uma fase, Paulo. Aí no ano seguinte não ia tão bem. Mudava tudo. Aí mudava tudo. Não dá pra mudar tudo, assim. É muito difícil, assim. Tá indo tudo bem. Tá tudo bem. É, e o torcedor, o Caron, tem sua opinião. Então, é óbvio se o ano é ruim ou é negativo ou positivo. Mas o mais importante é que a diretoria tem convicção, apesar do... O Palmeiras pode perder os próximos nove jogos. O Abel continua até o final do ano que vem e a Leila vai querer renovar. Então, eu acho que essa convicção da diretoria no trabalho, nos processos, enfim, a longo prazo, é o mais importante, né? Eu acho que se não ganhar, a gente pode chamar o ano de decepcionante. Porque a nossa expectativa tá muito alta. O Sarrafo subiu muito. É, sim. Mas é normal. Mas aí chamar de fracasso, aí querer destruir tudo. Agora, meu, aí não dá. Tem que ter equilíbrio. É, tem que ter calmo. Tem que ter calmo. Não é fácil, eu sei. Aí a gente vai ficar puto. É, porque tem jogos... Agora são nove, é o que você falou, são nove jogos, né? Que são nove finais, assim. É um tiro relativamente curto, assim, né? Então, esses jogos... Um jogo que não for bem já vai fazer falta, entendeu? Não dá pra... Não tem muito mais espaço pra dar uma caída de dois, três jogos. E pegando esses nove jogos restantes, pela briga da artilharia do Brasileirão Betano, se a gente vê as odds aqui, Hulk 3,50 e aí verrete, Estevão e Flaco Lopes empatados com cinco. É, você viu, a odd do Estevão mudou, porque chegou a dois e meio, aí depois da lesão voltou pra cinco, mas é uma boa aposta, viu? Apostar... Se você apostar cenzão que o Estevão cravar, que o Estevão vai ganhar de artilheira, você ganha cinco vezes mais. Então, eu tô crendo que... Eu ainda acho que vai ser o Flaco, tá? E tá pagando mesmo. E é uma boa aposta também apostar no Flaco Lopes, artilheira do Brasileirão. O Vasco, o Hulk não vai ser, na minha opinião, ainda mais que o Atlético Mineiro... O Hulk tá pagando menos. Tá pagando menos e tá brigando por Copa do Brasil e Libertadores, vai dar aquela focada, aí o Deverson não pode jogar Copa do Brasil, então ele deve jogar o Brasileiro. E aí o Verrete também, apesar de ele meter muito gol... A briga vai ficar no Flaco, Estevão. É, eu também acho, ó, ó que engraçado, o Estevão pode ser revelação do campeonato, melhor jogador, melhor atacante e artilheira. Vai depender muito dessa lesão dele ter se recuperado mesmo, não, né? De ele entrar bem... Ah, mas ele entrou bem contra o Bragantino já, hein? Eu senti... Quanto tempo ele jogou contra o Bragantino? Ele entrou uns 30 segundos, jogou uns 15 minutos. Mas ele entrou e já... E ele que dá assistência para o gol, né? Já entrou que tá 100%, é. Tá 100%, tá 100%. Sominho que ele vai ser titular, sim. Ah, não tem nem como, né? Ah, vai ser titular. E quem você aposta aí no... Se você for colocando de Arnabetano, quem que você põe de artilheiro? Cara, eu botaria no Flaco, cara. Acho que ele tá com estrela esse ano, velho. Nós três estamos... Ele tá com estrela. Tem ano Flaco também? Também vou no Flaco, porque o Flaco... Ah, se for o Estêvão, também tá ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. Não, se for, é um ano pra coroar o menino. Sim. Dá o recado final. Mas é isso, rapaziada. Aposto que eu sou a responsabilidade lá na Arnabetano. O link tá aqui na descrição do vídeo. Tem o QR Code na tela aí também que o Rodrigão vai colocar. Ou não tem QR Code, mas o link tá aqui na descrição do vídeo, ó. É só clicar, fazer a sua fezinha lá na Arnabetano. Lembre-se, apostem com responsabilidade. A aposta não é ainda fixa. Ninguém vai ficar rico apostando. Vamos jogar com muita responsabilidade. Tamo junto. Vamos em busca desse tri do Brasileirão Arnabetano. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição pra você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante, palé, seguros, porco. Tchau. 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 Tchau.